Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje vamos falar da Black Friday, na verdade, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Vocês estão vendo aí que eu tô na telinha de Black Friday, que é aqui ó, você vem aqui no cantinho, temporada 2, Split Stellar Cup e tem aqui, Black Friday. Black Friday aí que tá mais pra Black Fraude, tá rolando, né? É, cara, tem algumas coisinhas aqui que vocês conseguem ver que a gente compra com bilhetinhos, né, cara? E esses bilhetinhos você consegue na loja e aqui ó, de tanque, a gente tem isso aqui ó, Chimera, o mais estúpido dos estúpidos. O próximo tanque é o Sharpo Tour 4, é o Tier 9, é o francês, que também eu gosto bastante. E o último é esse aqui ó, 114 SP2. Cara, pelas contas da rapaziada, tava lá, considerando uma fora, né? Pra você conseguir o último tanque, teria que gastar 300 dólares. Eu não vou nem fazer essa conta aqui pro BR, porque não sou obrigado e não vou encorajar ninguém a fazer isso. Independente de quanto for bom o tanque, tá? Se vocês entrarem aqui na lojinha também vai ter várias coisas com cupons, ó. Cupons aqui, cupons aqui. Até quando você compra por gold, ó, cupons aqui. E aqui a gente vai na, na, realmente, nas ofertas que fazem sentido, tá? A gente tá vendo aqui o Object 268 versão 4 equipadinho por 17 mil gold, tá? Vem com 285 tickets também, então é uma oferta até interessante, cara. Então, se a gente voltar aqui, ó, 285 tickets, não é suficiente pra ganhar o Quimera. Mas se você gastar o seu gold aí e comprar, ahn, cadê? Ele com o VK90, então tu vai ganhar, entre aspas, de graça o Quimera, tá? Então tu vai gastar aí, o quê? 33 mil pra conseguir o 2008 versão 4, o VK90 e o Quimera, tá? Enfim, vamos falar sobre o que vale a pena aqui ou não. Cara, 2008 versão 4 por 17 mil, cara, provavelmente é o preço mais baixo que ele já veio na loja, tá? Então, só a partir desse pressuposto vale a pena. VK90 por 16 mil gold vale muito a pena também, um dos preços mais baixos que eu já vi o VK90. E, galera, são dois tanques e o T95 é 6, esse preço aqui tá absurdo, ó. 13 mil gold, cara, são tier 10 colecionador, tá? 13 mil gold tá muito baixo, vale muito a pena, é quase um... Precisa pegar urgente, tá? Você junta esses dois aqui, ó, 15, dá 30 mil gold e você ainda leva o Quimera junto, tá? Então, cara, ofertinha muito boa aqui de Black Friday pra quem vai comprar dois tier 10 aí. E aí, galera, lembrando que são tier 10 de colecionador, né? Então, se tu pega o tier 10 de colecionador como 5A aqui e ameaça vender, você recebe 7.500 gold de volta. Então, na verdade, a tua conta que tu tem que fazer aqui não é pagar 13 mil gold no T95S6, é pagar 13 mil gold menos os 7.500. Então, vamos fazer as continhas aqui? 13 mil gold menos 7.500 vai dar 5.500. Então, na verdade, você tá gastando 5.500 gold pra deixar o T95S6 disponível na sua garagem. Ah, mas na verdade são 13 mil, Lulu. Cara, mas se tu vender, tu recebe 7.500 de volta. Então, tem isso, né, de bom, em 5.500. E aí, a lógica vale também pro GX 2008 versão 4 e no BK90. E é isso. Agora, as outras ofertas, WZ114, 11 mil gold. Ah, tinha 9 aí que o pessoal não... Não é mais ou menos, não sei o quê. 11 mil gold não parece ser um preço bom. 10 mil gold no K91, parece muito fora também. A MX-30 já veio muito mais barata do que 9 mil gold equipado. RU Premium, isso aqui é um tanque uma bosta também, cara. Joga de RU que é melhor. 12 mil gold não faz o menor sentido pra esse tier 8. Menos 4%, aqui já diz tudo, né. A MX-30, 9.500 também não vale a pena. Type 57, 8 mil gold. É, já viu ofertas boas, melhores que essa aqui, mas não é muito fora de série você pensar na compra disso aqui. E-1000, 1951 também, mesma coisa que o Type 57. É uma oferta até ok, mas só equipado por 8 mil gold não parece valer muito a pena, mas não é loucura comprar. T-S5 é loucura comprar pro 7.500. Centurion 5-1 é loucura porque foi dado de graça recentemente. Então, 7 mil gold. Pra quem não tem, cara, é uma boa compra, mas... Pô, ele foi dado de graça recentemente, né. T-54, mod 1, nem pensar. 7 mil gold. Escoda T-27, 6 mil gold. Preçozinho maneiro. Não sei se vem mais barato do que isso. Mas preço tá legal aqui pro tanque equipado. L-T-432, nem pensar. E-25, nem pensar. São tanques que já foram dados de graça recentemente. Esse aqui, cara... Popular. Chrome LB já foi dado de graça, mas 2 mil gold, quase nada, né. E esse aqui, nem pensar também. Esse aqui, cara, é tanque de colecionador, tá. Eu não sei por quanto que é a venda dele. E como eu não tô mais muito me importando, eu vou comprar só pra gente ver. Então, eu comprei o tanque. Aí, ó. Cadê o tanque? Tá aqui. Vamos ver por quanto eu vendo ele. 3.500 e vendo por 2.500. Então, a mesma lógica lá do XR10, cara. Eu, basicamente, gastei 500 de gold aqui pra ter esse tanque disponível na minha garagem quando eu quiser, tá. Então, basicamente, vale a pena. Pô, 500 gold, mano. 500 gold. Aí, eu ganhei 50 tickets. Vamos ver o que eu posso comprar com 50 tickets. 7 dias premium. Vários X10 aqui. 5X10. Caixa preta. XP livre. E um colecione todos eles, é isso? Então, vamos de caixa preta e colecione todos eles só pela diversão, tá. Aqui, ó. Vamos por esses dois aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai abrir isso aqui só pela... Só pelo meme, né. Ó lá. Vamos abrir. Colecione todos eles. Vem o X4. Tá ok. Caixa preta. Vamos lá. Vamos abrir a caixa preta. Ah, veio o gold. Ó. Dois impulsos de ouro com 200 de gold. Cara, o que saiu quase de graça do Titan, né. Já saiu quase de graça. Então, tá aí. O XP livre, tô com bastante. Então, tá aí. Comentei, então, o que eu acho que vale a pena aqui na Black Friday, tá. Também tem o sorteio aqui do... Ah, eu poderia ter jogado esse sorteio, né. Mas tanto faz também. Esse tanque aqui eu já tenho. Também acho que ele não é monstrão, como ele era antigamente. Então, o tanque é ok. O de linha, pra mim, é melhor. Tá, agora vamos falar sobre o que lançaram, né. O Wargame lançou esse tanque aqui. O 114 SP2. Ah, não, 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 não. Ah, vou ter que mutar pra vocês aí. Que desgraça, cara. Por que, Wargame? Por que? Pronto. Agora foi. Vamos lá. Salvei o ouvido de vocês. Resgatei. Beleza. Não, de novo. Ah, caralho, velho. Não é possível. Pronto, voltou. Esqueci até o que eu tava falando. Mano, 114 SP2. Se tu clicar aqui, ó. Black Friday. Ele vai ser a terceira recompensa dessa listinha aqui, tá. Então, você teria que comprar tudo. O que era, teria que comprar o Charfoto 4. Pra poder ter a possibilidade de comprar esse aqui, tá. Então é bem, bem caro aí. Mesmo uma maneira que o carro 45 veio pro jogo pela primeira vez, tá. Agora a gente vai jogar com ele aqui, entre aspas, ao vivo, né. Enquanto eu vou gravando aqui. Vou falar das estatísticas dele. A blindagem dele da torre é uma blindagem maneirinha. Chassi não dá pra confiar. Não é um tanque, assim, fantástico. Tem bastante HP. 2.750. Ocultação pouco importa. DPM é horrível. 2.400. Tempo de reload 15.3. E eu ainda tô descalibrada, tá. Por quê? Porque eu tô com 620 de alfa. E testando o tanque foi assim que eu fiz funcionar, tá. Penetração ok também. HA é até boa, né. 76 aqui em milímetros. Mas porque eu tô descalibrada. Tempo de mira horroroso. 4.7 segundos. Pra 620 de alfa. Tá que tá. Mas enfim, é meio derp, né. Dispersão 0.389. De longe, tu não vai acertar os tiros direito. 7 graus de depressão. Bem padrãozão também. Mobilidade não é fantástica. E é basicamente isso aí. Eu tô rodando com esses equipamentos aqui. Provisão. Não lembro por que que eu tô com o kit. Mas eu vou trocar pra uma. Ah, de repente eu vou botar potência. Pra ver se melhora um pouquinho. Bom, vamos levar ele pra briga. Já tomei amor hack com ele. Que eu testava. E aí eu vou jogar com ele. E vou opinando aí. Minhas impressões, tá. Mas, cara. Relaxa. Sempre tem aquela galera que fala. Ai, o tanque novo. O tanque é OP. Não, não é. Não é. Pode ficar tranquilo. Porque ele tá longe de ser. Uma máquina aí do tier 10, tá. Vamos lá. Partidinha de supremacia. Aí, ó. O tanquezinho até que ele... Ah, não vou negar. Bonitinho. Bonitinho. Pelo tanque chinês, ele é bonitinho. Ah, a galera já tá indo pro lado aqui. Já não importa muito. Vocês tão vendo aí que ele girando, né? Grandes coisas. Ó, o E5 já tá lá em Nárnia. Ó, tô a 24. A torre gira devagar também, tá vendo? Ó, o tempo pra chegar no E4 aqui. Ó, de novo, ó. Tô mirando no E4. Vou mirar no VK90. Ó como demorou um pouquinho. Tem que tomar cuidado com isso, né? Olha o E5. O E5 já tá posicionado lá, velho. E aqui o time inimigo provavelmente vai pro outro lado mesmo. Ou não. Aqui eu caguei, velho. Tô nem... Passar por cima aqui mesmo. Ó. Só acerta esse tiro aqui do maluco. Tem um I.O. ali. I.O. tomou coragem. Rapaziada ali no Botacara. O problema é de confiar no time, né? Enfim, a torrezinha aí fazendo o papel dela, né? Todo mundo querendo ver o tanque. I.O. e a galera toda escondida aqui. Já perdi metade do meu HP. Achei que o E5 não fosse dar a cara ali pro I.O. Vou jogar um pouquinho com mais cuidado agora. Ó. Acertei pelo menos a cúpula do Shifting. De hit? De hit. Mas acertei. Eles querem porque querem mirar em mim, velho. Olha aí. Tanque novo. Eu preciso ver. Ó. Vou mirar na caixa dele. Não deu certo. 580. O Alpha é 620, como vocês viram, né? É, só que agora não tá dando. Vamos finalizar o T57. Tá, deve estar 3x0, né, cara? Tipo. 1.200 de dano. Ah, canhãozinho ok, né? Vamos lá. Vou fazer uma troca aqui com o Badger. 695 por 460. Faço essa troca todas as vezes. Acho que eu nem precisaria me preocupar em dar um bounce do Badger, né? Vamos ver se o Will vai passar aqui. Opa. Beleza. 540. Rodei baixo. Eles vão me rushar? Parece que eles querem me rushar. Ele quer porque quer ver meu tanque, mano. Olha isso. Ele pulou. 477, velho. 520 de Alpha. 620 de Alpha por rodar 477. Vou até ver o dano mínimo, velho. Mas eu fiz aí. 3.000 de dano. Jogando de forma bem boba. Assim. Monstrão. Olha aí, ó. Onde foi penetrado, ó. Não é uma máquina. Uau. Mas é um tanquezinho ok. Vale o preço? Nem pensar. Quando ele vier na loja aí, pô. Seus 20k gold cheio de coisa. Camuflagem lendária. Caixa do tal. Avatar tal. Sei o que. Sei o que lá. Aí, beleza. A esse preço aí, velho. Não. Nem pensar. Esquece. Mas tá aí, galera. Esse é o 114 SP2. E essas são as minhas dicas aí pra Black Friday ou Fraude. Valeu a pena basicamente o tier 10 só. Espero que tenham gostado. Esse aqui são os meus stats com tanque. 55%. Não é um tanque que eu consigo carregar partidas. Mas até que faço bastante dano. 2.900 e 27. Então, é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí